Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review. E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo. Muito obrigado e não esqueçam de se inscrever. Pessoal, primeiro eu até peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco aí, dorzinho de garganta, e também se eu tossi durante o vídeo, ok? Me perdoem. Pessoal, hoje nós conheceremos um lindo Maurício Lacroix. Eu confesso que eu não sei se eu já gravei, eu acho que eu já devo ter gravado algum relógio da marca. Se eu gravei, vai estar aparecendo aqui a indicação de vídeo para vocês. Marca suíça, de extrema qualidade, eu gosto muito, muito, muito da marca. E recentemente ficou também mais famosa ainda pela linha Icon, que fez um sucesso estrondoso. E também eu gostei muito do relógio, já tive um relógio desse, talvez até tenha gravado. Se eu gravei ele, é ele que vai estar aparecendo aqui para vocês. Vamos conhecer então este relógio aqui. Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão. Se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado. Lembrando que as especificações, bem como o link para a compra e encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Link na descrição. Este relógio está no portfólio, ok? Vamos conhecer então. Este aqui, pessoal, é uma caixa de luxo muito bonita, tá? Haja vista que este relógio é uma edição limitada, tá? Então, já adianto para vocês que trata-se de uma edição limitada, Maurício Lacroix, de apenas 500 peças em todo o mundo, tá? Este aqui foi uma caixa belíssima. Muito bonita. Aqui tem umas etiquetazinhas. Manual aqui. Aqui, ó, vem escrito, pessoal, edição limitada de 500. Lindo, lindo, lindo. E, pessoal, a combinação de cores deste relógio eu achei fantástica. Aliás, deixem aí nos comentários também o que vocês acharam dessa combinação de cores aí, desse relógio. Então, como sempre, vamos dar aquela olhada... Deixa eu só limpar bem aqui, pessoal, porque estava com plástico, porque às vezes a gente não vê, mas ele fica marcando. Pronto. Dar aquela olhada aqui geral, inicial, na peça. E vamos lá. Este aqui trata-se do Maurício Lacroix, pontos, cronógrafo, monopusher, edição limitada. O código dele é um código alfanumérico bem grande, consta logo no título do vídeo. Vamos iniciar por esta bela pulseira de couro, com símbolo da Maurício Lacroix dourado. Muito bonita a pulseira de couro preto, com costura preta também. Fecho, um fecho deployão de aço inoxidável black PVD. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui onde está o símbolo é aço escovado, e onde está escrito Maurício Lacroix é polido. É muito lindo mesmo esse fecho. Acho que vocês estão conseguindo ver. O que eu falo, a riqueza de detalhes e tudo mais desse relógio impressiona. Até assinado aqui também, na parte de dentro da pulseira. Maurício Lacroix. Também assinado na parte interna. E ele mesmo indica aqui, né pessoal, 20. Então, trata-se de um relógio com 20 milímetros. A pulseira possui 20 milímetros de largura, 20 milímetros no seu encaixe. Falamos agora da caixa. Este relógio possui 41 milímetros de caixa sem a coroa. Caixa, tá pessoal, toda de aço inoxidável black PVD. E vamos ver ponto com a coroa. Então, sem a coroa, 41. Com a coroa, 44.5. Vamos ver o lug to lug, garra a garra. De... 50.3, ok? E este relógio possui 14.5 milímetros de espessura. Dá pra ver também que aqui na própria lateral há uma mescla de aço polido e escovado. Essa coroa muito bonita da Maurício Lacroix. Assinado. Aqui a outra lateral. Dando continuidade, este relógio possui cristal de safira com anti-reflexo frente e fundo. Marcador de data na posição das 6 horas. Este mostrador, que é um preto para cinza, formando um degradê bem bonito. E também com este destaque do azul e do vermelho. Dando um contraste, né? Um ar de esportividade, assim. Achei que ficou muito bonito mesmo essa combinação de cores. E, pessoal, como vemos, trata-se de um relógio cronógrafo, né? Muitos podem estranhar porque só tem um botão, né? Então, é o famoso cronógrafo monopusher. Ou seja, de um só botão. Porque normalmente a gente aciona, paralisa, né? Por um botão e zera por outro. Este aqui, em contrapartida, faz tudo pelo mesmo botão. Então, vamos lá. Mostrando aqui pelo... Iniciamos o cronógrafo. Em funcionamento. O mesmo botão paralisa. E, obviamente, o mesmo botão zera. Bem bacana. Uma funcionalidade bem interessante. E, né? Mostrando aqui, ele possui dois submostradores, né? O da esquerda aqui do seu vídeo. O segundeiro, né? Que está em funcionamento. E o do lado direito do seu vídeo. Marcando 30 minutos do cronógrafo. Possui uma escala taquimétrica, né? E um... Telemétrica na parte onde tem esse azul e o vermelho. É um relógio resistente a 100 metros de profundidade, tá? E ele possui a coroa rosqueada. Então, bem interessante isso. Mas ainda, né? Que seja um relógio mais... Se eu falo esportivo, normalmente esses relógios não possuem coroa rosqueada. Esse aqui... Cronógrafo monopusher, 100 metros de profundidade e coroa rosqueada. E trata-se de um relógio automático. Cujo mecanismo é um Swiss Made. Calibre... Não, Maurício Lacroix. Calibre... Acho que eu esqueci de colocar o calibre aqui. Eu vou anexar depois nos comentários, tá, pessoal? Coloco nos comentários o calibre que ele utiliza. Mas é um calibre com 23 joias, 23 rubis e 58 horas de reserva de marcha. Vamos dar uma olhada no case back. Máquina aparente, assinada. A menção aqui de edição limitada de 500 peças. E, aliás, pessoal, aproveitando também, ó, que tá aqui, ó, 20º aniversário, justamente. Então, este relógio, essa edição limitada, comemora os 20 anos dessa série Pontos. Tá, uma série bastante famosa da Maurício Lacroix. Então, pra comemorar os 20 anos da série Pontos, eles lançaram este modelo aqui de 500 unidades em todo o mundo apenas, tá? Então, é limitadíssimo, né, pessoal? 500 unidades. Vamos agora ver como ele fica no escuro. Dois segundos e já volto. Enquanto isso, pessoal, vai estar aparecendo outra indicação de vídeo, tá? Possivelmente também um outro cronógrafo, outro relógio mais ou menos, neste perfil, vale a pena assistir. Bem simples, né, pessoal? Mas, pelo menos, ele possui alguma iluminação. A gente perdeu aqui, ó, o foco. Dá pra ver o ponteiro das horas em minutos iluminado. Vamos dar uma aproximada pra conhecermos, vermos mais de perto esse lindo mostrador. Perdão. Os índexes aplicados, essa questão da coloração, pessoal, este relógio é muito lindo. Olha o detalhe da coroa que eu havia comentado. Case back. Tá aqui, pessoal, o cálibre, ó. ML 1... Qual que é? Pera aí. 1,55? 1,56? Mas tá aí, acho que 1,66. ML 1,66, então cálibre Maurício Lacroix, ok? Pra não deixar faltando a informação no vídeo. Por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, o meu pulso tem 18,5 cm. No final. 1,55. E aí, vamos ver aqui. bom pessoal é isso aí, espero que tenham gostado usem seus relógios sem moderação com muita saúde, se gostou curta e compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, um grande abraço a todos os amantes da relógioaria e fiquem com Deus